Para Ele são todas as coisas Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas Porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas Porque quando insombrados se escondidos em céu Com profundas riquezas, o saber o conhecê-lo Com profundidade 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 Jesus, eu venho a glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que eu venho Jesus, eu venho a glória Eu abro meu coração 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 Amém. 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 Amém.